Ensinando a criança no caminho que ela deve andar. É isso mesmo, gente. Nós vamos trabalhar juntos e vamos estar trazendo a perfeita vontade de Deus sobre cada criança. Eu, você? Não. Espírito Santo em nós. Nós somos pessoas que o Espírito Santo nos usa como canais para trazer a perfeita vontade de Deus para cada criança na qual nós estamos ministrando, na qual Ele nos entrega em nossas mãos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho